É meu irmão, grande primeiro tempo, onde o time do Flamengo recuou bastante, encurralado pelo time do Palmeiras, o Palmeiras partiu para dentro e já aos 10 minutos, já abriu o placar 1x0 Palmeiras, e de lá para cá só deu o Palmeiras praticamente, e olha, sem nenhum exagero, merecia nesse primeiro tempo que já tivesse 2x0 para o Palmeiras, o Flamengo só veio igualar o jogo para jogar mais ou menos de igual para igual lá para próximo dos 40 minutos, convenhamos que se no segundo tempo o Palmeiras continuar com esse mesmo volume de jogo e o Flamengo não partir para dentro, tentando jogar de igual para igual, se for esperar o Palmeiras, corre um seríssimo risco de perder inclusive a sua classificação, teremos um grande segundo tempo, eu avisei para vocês, esse Abel Ferreira é maquiavélico, viu como motivou os caras, independente do que aconteça, mas olha a postura dos seus jogadores, estamos juntos, segundo tempo promete, estamos juntos.